Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Exchange Bitsex baseado em Seychelles listou toque em bom, do ecossistema Shiba Inu. A Bitsex Exchange, com sede em Seychelles, listou a bom Shiba Swap, bom. A Bitsex Exchange, uma plataforma de negociação de ativos digitais de categoria completa, anunciou oficialmente a listagem do token bom Shiba Swap, bom, o token de governança do ecossistema Shiba Inu. De acordo com o recurso de depósito e detalhes do bom, o token estaria disponível em 8 de junho às 7 horas, UTC, e a negociação do token seria lançada na mesma data às 9 horas, UTC. O anúncio ocorre depois que a Exchange MEC Global, com sede em Singapura, adicionou 333.113 tokens bom Shiba Swap, bom, às suas 10 milhões de bom reserves. O token bom é o token de governança do ecossistema Shiba Swap que capacita a comunidade Shiba Inu a votar nas próximas propostas. O bom também será usado como um token de gás nativo para a próxima solução de camada 2 da Shib, Shibari 1. De acordo com os dados de preços mais recentes, o token bom subiu cerca de 55% em 7 dias, a partir de 9 de junho, atingindo um preço de 0,55 dólares. Agora, aumentou 22% em 24 horas, com um valor de mercado de 42 milhões de dólares. A Bitsex Exchange, incorporada em Seychelles, é uma provedora profissional de serviços derivativos de ativos digitais, que oferece uma gama completa de serviços de negociação para seus usuários, incluindo tanto à vista, spot alavancado incluído, e derivativos como margem, contratos trimestrais, contratos perpétuos e opções. A Bitsex é conhecida por ser a única bolsa de derivativos do mundo que oferece opções liquidadas em USDT sob uma margem combinada. Lançada em dezembro de 2021, a Bitsex é uma bolsa de negociação de ativos digitais relativamente nova em comparação com todas as outras grandes bolsas. Atende principalmente os comerciantes de países de língua inglesa e espanhola. No entanto, a plataforma está aberta a comerciantes globais, exceto usuários dos Estados Unidos, Panamá e territórios onde as criptomoedas são ilegais. Atualmente, a Exchange suporta mais de 90 criptomoedas, incluindo Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Shiba Inu, SHIB, etc. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!